É hora do HED! Di-di-di-di-di! Fala, galera! Beleza? Aqui quem fala é o HED, e bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links! No vídeo de hoje, galera, falando aí agora um pouquinho da boxe, dessa vez a gente vai abrir algumas caixas, né? Fazer aquele Open Pack, e aí depois vai sair vídeos aí também da escolinha de duelos, vai sair vídeo de testar no decks emprestado, normal quando lança uma boxe, tá? Porque teve muito conteúdo aqui que lançou junto do 5DS, e assim então ficou um pouquinho apertado aqui pra fazer o conteúdo. E ainda tem deck de farm também pra sair, tem um monte de vídeo aí pra sair em breve aí no canal, beleza? Bom, mas pra vocês ficarem ligados em tudo isso, né? Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, e já deixa o like aí pra fortalecer, beleza? Eu vou colocar primeiro aqui os trechos que vieram da live, e aí depois eu já entro em seguida com a abertura aqui ao vivo, tá bom? Então fiquem aí com alguns trechos. Stardust Acceleration. Pacote com 180 cartas, temos quantos Syncros nessa caixa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Syncros. 10 Syncros, aí sim. 10 Syncros diferentes. Quais são eles? Stardust Dragon. Temos o Flanvel Urukizas. Olha só. Esse aqui é um bem podrinho, se eu não me engano, né? 2.100 de ataque, level 6. Precisa só de um regulador e um não regulador. E uma batalha entre este card de atacante e uma expulsão de defesa, você causa dano perpurante. E ele ganha 300 de ataque cada vez em causar dano de batalha. É, como eu disse, ele é bem fraquinho, mas, né? Pra começar, tá bom. E temos também um XX e um Lei, né? Level 6 também, que usa um regulador e um não regulador Sabre-X. E quando ele põe o invocador na invocação 5, selecione e destrua até 3 cards de armadilha ou magia no campo. Caraca! Essa é boa! Você pode destruir até 3 cartas de magia ou armadilha no campo, gente. Muito foda, muito foda mesmo. Aqui temos um dragão branco, né? O dragão prateado de olhos Ceruleus. Ao invés de branco, ele ficou prata e ao invés de azul, ele virou Cerulean. Tem aqui, ó. A melhoria do azul. Se usa um regulador e um monstro normal não regulador, ou seja, um dragão branco no level 1. E se este card for invocado por invocação especial, toda invocação síncron é uma invocação especial, se eu não me engano. Até o final do próximo turno, nenhum duelista pode escolher monstros dragão que você controla atualmente como alvo de efeitos de cards. E além disso, eles não podem ser destruídos por efeitos de cards. Uma vez por turno, durante a sua fase de apoio, você pode escolher um monstro normal no seu cemitério e invocar por invocação especial. Caraca, velho. Caraca, muito foda. Beleza. Aqui a gente já tem algumas cartas, né? Chegou aqui a Elfa Negra, que a gente já tinha, e também a Oferenda dos Condenados. Ah, e também tem o Alugena, né? O Paleozaico Alugena aqui. As outras síncron aqui que tem... Brute Drago Preto. Sincron level 8. Se usa um regulador e um monstro gêmeos, não regulador. E uma vez por turno, você pode enviar um monstro gêmeos na sua mão para o cemitério, selecionar e destruir um card de armadilha ou magia controlada pelo oponente. E quando este card for destruído e enviado para o cemitério, você seleciona um monstro gêmeos no cemitério e invoca ele por invocação especial. E o monstro gêmeos invocado já é considerado um monstro de efeito. Muito bom, tem 3 mil de ataque. Envia um gêmeo no cemitério para destruir uma carta do oponente. E quando ele é destruído, você ainda invoca um monstro gêmeos já com o efeito ativado. E temos também o Sabre X-Wayne. Esse aqui é muito mais padrãozinho que a gente usava em quase todos os decks. Necks você só usa um regulador e um não regulador. Level 5, tipo Junk Warrior. Quando você invoca ele em invocação 5, você faz invocação especial de um monstro guerreiro de nível 4. Ou menos da sua mão. Bom, então vamos começar aqui com o quinheto das gemas. Abrendiu, sei mesmo, porque as cartas aqui são dele, então, né? Vai que dá sorte. Um caribinho. Enorme revolução. Presente de renovação. E um controlador Genex. A carta que a outra lá compra, né? Três caribos. Passarinhos. E... Isso aí. Um sincro já, hein? Boloto. Uma planta de efeito. Fornalha Genex. E... Why? É. Brilhante. Acho que tá bom, né? Chegou. Acabou, gente. Muito obrigado. Podia vir frismático. Não, já tô criando demais. Caraca, mano. Tá da hora. Sozinha da Rainha. Aquela carteira muito boa. Variedade revelada. E... Eglos daigusto. Pois é. Pois é. Garzman Sabre XX. Presente sincro. E o Cyber X Souza. Souza. E aí, Souza. Beleza? Eu sou o Santos. Brilhante. Quer dizer, brilhante. Brilhou. Caramba, fica até sem jeito agora. Presente sincro. Escorpião das Trevas. E um Solar Genex. Level 7 aí de máquina. Poderosinho. Variedade revelada. Enorme revolução. E... Esquilgusto. Gatinho. Fofinho. Interceptomate. É um tomate. Vestindo... Um capacete... É do tipo Natura? Adriano, cadê você? Você tem que colocar essa carta no seu deck. Borboleta de Janko. E Kamui. A esperança de gusto. Bastante suporte pra gusto nessa caixa, né? Caixa de vento, né? Tem que ter. Ladrões Escorpião Negro. O Pinhotto. Tinha a pinhata, agora é o Pinhotto. E o Falco Gusto. Você já não existe, não? Sei lá, é outra carta de você mesmo. Redemunho de Gusto. Pessoas correndo de... Correndo as voltas. Nossa. E outro Kamui. Beleza. Três Karibos. Brilhantes. E... Eu sei, eu sei, eu sei. Ah, eu sei. Como assim, eu sei? Não apareceu? Portão Espacial. Nova Centelha aí. Oferendo aos condenados. Beleza. Muito bom. É bom, né? Duas cartas. Uma UR e uma SR no primeiro os dez pacotes. Legal. É uma UR que não precisa ter muitas, né? Então eu não vou resetar. E a SR, como eu já tinha uma, também não vou resetar. Caraca, mano. Da hora, da hora. Vamos lá, mais 500. A empolgação é que não faz eu gastar tudo, mano. Eu não vou gastar tudo, tá, gente? Só vou comprar duas mil no máximo. Ah, porque minhas gemas estão muito escassas. Borboleta de Junko, Sombra Escavadora e Controlador Genex. Três Karibos. Brilho Azul e... Eu sei, fudou. Chama Cósmica. Sarcedotiza com azul nos olhos. Caramba, legal. É o regulador do Dragão Branco, né, mano? Mago, regulador, efeito. É da hora. Alfa Negra, beleza. Já tinha uma também. De menos. Sombra Escavadora. Chama Cósmica de Esquil Gusto. Chama Cósmica, Gaia Genex, o Mago Regulado. É um... Não é regulador, mas é regulado, né? Mas ele se transforma em regulador quando ativa o efeito. Legal. Três Karibos. Intercepto o mate, Gaia Genex e o outro. Três Karibos. Um Karibos só, né? Barreira Cincro, Chama Cósmica de Esquil Gusto. Brilho Azul. Cofre de Sabres. Afiado Genex, Chama Larch. Sintonia Natural. Olha, o debulho. Dr. Genex. Sintonia Natural e o Delírio do Regulador. É, não vai vir nada dessa vez. Garmin, Sabre XX, Estrela Cadente e o Brilho de Policelar. Agora, hein? Nossa, é carta bonita, né? É Stardust Dragon, só que todo destruído. Só a poeira. Da hora. Tem que vir agora, hein, gente? Três Karibos. Ah, não veio nada. Dessa vez não veio? Nada, cadê nada. Defletor Cincro, beleza. Só uma SR. Bem gostinha. Bora lá pro mais dez. Pra ficar de boa, pra ficar de boa, acho que tá bom, hein? Trinta pacotes. Depois a gente volta aqui pra ver se vale a pena comprar mais. Um Karibinho. Destruição da Bolha. Borboleta de Junk e Kamui. Três Karibos. Brilho Dourado e... You say, you say, you say, fudô. Outra magia. Garry's Man. Estátua de Ferro Velho. Olha. Por que que não foi a estátua do Scrape Iron Fist? E o Bolsonoel de Branco. Aí sim, hein? Aí sim. Carta de Campo aí do Dragão Branco. Legal. Destruição de Bolha. Homem-Chave. E probabilidade de sucesso 0%. Minha voz. Acabou na voz. Maldição do Círculo. Hidrogenex. Olha que bonita essa carta. Da hora. E o Delirio do Regulador. Ok. Variedade Revelada. Calibrador de Nível e Sintonia Natural. Três Karibos. Sem brilho. Mas viu, você aí apareceu pra tentar salvar. Vamos ver. Sombra Escamadora. Sacerdotisa aí. Alma Sombria Sabre XX. Nossa, muito louca. Level 3 de terra. Tipo besta. Sem de ataque, sem de defesa. Hã? Na fase final, se a charge for ser enviado do seu campo para o cemitério neste turno, adiciona o monstro Sabre X e seu deck à sua mão. Sem? Sem? Sem não, hein? Você tem que deixar ele em defesa. É porque ele é level 3, né? Faz stunner mais fácil, mas... Não sei, não. Não sei, não. Não vou julgar, né? Antes de conhecer. Aliado Gen X, presente 5 e o Geo Gen X. Level 6 aí de terra, beleza. Três... Eita, deu duplo clique aqui no meu mouse. Pinhoto é um fuzil. Outro delírio. Caramba, quantas vezes essa carta veio? Três estrelas. Ou três estrelas. Três Karibos. Brilhos Dourados e... E o sem fudor. Tempestade do Pó do Gusto, Axel Sabre X e... Fábrica Negra de Produção Maciça. Carta boa aí, você recupera dois monstros normais cemitérios. Beleza. Tá bom, né? Uma UR e duas SRs dessa vez. Compensando aí a última que só veio uma SR. Dois rocas depois. O que eu não peguei aqui ainda? Um monte de coisa. Tá, vamos abrir mais 30 pacotes? Tá bom, mais uns 30, né? Vamos lá. Ajuda aí, gente. Passa a sorte aí, vai. Um caribinho. Viaje Nex, enorme revolução e um com espada. Um caribinho. Pinhoto, pessoas correndo da volta e Sabre X, Souza. Três Karibos. Brilhos Azuis e... Nada. Folha Genex, cauleiro brilhante. Nada o quê, carai? Dragão Prateado de Olhos Cerúlios. Boa. Três Karibinhos. Calibrador, Benson e... Lampeja de Poeira Estelar. Tempestade de Pogusto, Tomatinho e os Sabre X, Souza. Brilho Azul, Destruição da Bolha, Enorme Revolução e um com a Espada. Só vai ser ele. Ladrão, Guerreiro e o Mago Regulado. Eee, caramba, vem. Chama Cosa, Calibrador de Nível e o Genex do Moinho. É um Genex de cada elemento que tem nessa caixa, né? Pinhoto, um com a Espada e o Delírio e... Três Karibos. Sem Brilho, sem Ussei. É golpe. Só uma SR. Veio meio fraco. Não veio três Karibos, mas... Oi Ussei. Oi Ussei. Aparece Ussei, que não me vem nada, não. Tempestade, Souza da Rainha. Essa carta aqui é boa porque ela pode atacar os pontos de vida diretamente do adversário. Mas ela só tem 350 de ataque. Eu acho que eu confundi ela com outra carta quando eu flipava destruir as cartas do oponente. Opa, veio o 3 Karibos e veio Ussei. Vamos ver se isso é o suficiente. Opa, Sabre X, X, Cavaleiro, Bogart. 1.900 de ataque, level 4. Interessante, interessante. Três Karibos de novo e... Muitos brilhos. Ussei, fudô. Carta branca. Sabre X, X. Hiller, Hiller. Vem Hiller, vem Hiller. 305 1 2 2 2 3 3 Empolgação Mais 3 caribons e Dessa vez não viu nada Só a explosão do bordão Mas tá bom Nova centelha aliada Estátua de ferro Um caribol Resistência unida Variedade revelada O brilho da poeira estelar Axel Dr. Gen X Hidrogen X Vai vir mais alguém não? Um caribinho Escorpião Nova centelha e probabilidade de sucesso E é Só veio ela mesmo Tá bom Tá bom Ela e o outro O Sabre XX E a Sabre XX Reunlei Beleza gente Beleza Já ajudou Já ajudou Tô empolgado Vou pegar mais 500 Acho que não vale a pena ter 3 dela Acho melhor primeiro pegar as outras Cartas Aqui é o final Uma vez que você faz ela Já destrói 3 cartas Você não vai fazer 3 vezes ela Durante um duelo Pra destrói 9 cartas do oponente Sei lá O Flanvel é mais ou menos 3 caribons Escorpião Presente de sincro e mudança desesperada 3 caribons Brilhos dourados e You say fudô Outro sincro Malicious Mestre da marionete Delírio do regulador e Brut drago preto Esse cara que é da hora Pra deck de gêmeos Infelizmente eu não peguei As centelhas do deck de gêmeos Do pack passado Então Não sei se vou conseguir Deixar um deck forte Portão espacial Resistência unida E Geogen X Enorme revolução Presente da renovação E o brilho da pôr estelar Mais um carimbinho Escorpião das trevas Benção dos gustos E o Guarda Strike X X Boloto Escorpião das trevas E o esquilo justo Enorme revolução Resistência unida E o Cyber Axolza 3 caribons Muitos brilhos Hieroglifos E o Seifudo Borboleta de Junko Redemoinho de Gusto E Choro de Prata Homem Chave Escorpião das trevas E o Kamui Escorpião das trevas Tubarão Supernetic O Mago Regulado Beleza Ó Agora sim Choro de Prata E o Brut Drago Preto Vamos comprar mais 10 papatinhos Comprar outro né gente Necessário Eita Brilho Dourado Hieroglifos E o Seifudo Homem Chave Calibrador E o Undina De Nex Undina Aí sim Aí sim Pinhoto Ladrões do Escorpião Negro E probabilidade de sucesso 0 Um Caribinho Guia de Nex Serpente das Galáxias E Delirio do Regulador 3 caribons Brilhos Dourados E o Seifudo Mais uma Sincro Malicious Mestre da Marionete Samurai do Futuro Por que do Futuro? Só por causa da roupa? E o Cyber X Wayne Beleza Pegamos o Cyber X Wayne 3 caribons Brilho Dourado Quer dizer Brilho Azul E o Seifudo Novamente Estrela Cadente Intercept Tomate E o Barganha Faustiana E o Barganha Faustiana O que essa carta faz? Envia o monstro Invocado por Invocação Especial De qualquer dos lados do campo Para o cemitério Legal isso Invoque por Invocação Especial O monstro normal De nível 4 ou inferior Na sua mão Bom que você sacrifica O monstro do oponente E você não destrói Você só envia Então Isso é interessante Interessante Doutor Gen X Escorpião das Trevas E o Solar Gen X 3 caribons Sem brilho Sem Yusei Pensão de Gusto Barreira de Sincro E Corte de Sabre 3 caribons Muitos Iroglifos Sem brilho E sem Yusei Enorme revolução Pinhoto E Falco Gusto 3 caribons Brilhos Dourados Yusei Fudo Chama Cósmica Liberta Seu Poder E Pedra Branca das Lendas Essa carta aqui é muito boa Se ela for enviada Para o cemitério Você compra um Dragão Branco De Olhos Azuis Do seu deck E adiciona ele à mão Muito boa sim O bom porque ela é regulador Ok Malicious Escorpião E Pessoas Oprimidas Ok Pegamos aí Uma UR E 3 SRs Dessa vez foi muito bom Muito bom mesmo Porra Difícil Difícil Ter toda essa sorte O que ainda temos aqui na caixa Mais 4 URs E mais 12 SRs As outras cartas Que tem no pack E as outras URs Eu não sei Eu quero 3 dessa Pelo menos Para poder fazer um deck Interessante Dragão Branco Vamos ver 3 caribons Sem nada Beleza Ladrão Liberta Chegore de Sabre Um caribon Sem nada Axel Só Zé E Foco 3 caribons Brilhos Dourados E o C e Fudo Monstro Síncro Caboleiro Brilhante Axel E outro Dragão Prateado George Cerulis Um caribon Destruição E Genex Do Moinho Brilho Azul Escorpião das Trevas Pessoas Oprimidas Cofre de Sabres Maldição Nova Centelha Lampejo Um caribon Eita Não veio nada Tempestas Escorpião Ok Nove Tempestade H Mudança E É Não veio nada Não sei se é porque Abri muito rápido Não deu nem tempo Veio pelo menos Um protetor aqui De olhos azuis Que parecia Uma carta ultra rara Da dificuldade Que foi Vim ela Na live aí Vocês viram Que eu peguei Algumas cartinhas URs Que eu gostei Bastante Só que ainda tem Algumas aqui Que eu quero pegar Antes de resetar A caixa Como por exemplo O Sabre XX Cavaleiro Fuelmo E o Dai Inesperado Dai Inesperado Foi estranho O nome dessa carta Aqui Acho que deveria ser Dia Inesperado Ou sei lá Alguma coisa do gênero Então eu vou tentar Pegar essas duas URs Antes de resetar A caixa Vocês podem ver Que eu já abri 80 pacotes Bora então Depois eu vou fazer Outro pain pack Só que com dinheiro Antes de acabar Essa promoção aqui É que eu ainda não recebi Então não dá Para colocar crédito aqui Mas depois eu vou fazer Aquele open pack burguês Vocês amam e odeiam Beleza Vamos lá Um carimbiano de novo Nada demais Deu ganho de gosto Por enquanto Não estava em nada Estava dando bom Mas eu estava com o Yosei Agora estou com a Aki Será que Vamos lá Que dá as caras aí Olha Seis pacotes Já não vieram nada Sete Aqui Acorda mulher Eu sei que já é Duas e pouco da manhã Mas tem que acordar Isso Três Isso Acorda Isso Isso Que eu quero Magia Beleza Pode ser o Dai Envolver Cofre Guerreiro E Está inesperado Beleza Agora só falta uma Que é o Coelmo Vamos lá Só veio essa Fazer o que Um caribinho Eu também preciso Opa Três caribos Hieroglifos E só Também preciso pegar Várias cartas aqui Que eu ainda não tenho Três copas indicadas Das raras Normais e tal Fui fazer um deck De dragão branco Opa Três caribos Sem Aki Aki não está dando Muita sorte não Mas está bom Tem uma alma Viva lá Três caribos De novo Muitos brilhos E Aki apareceu Sem sinal Uma UR Ah então UR não Uma sincro né Tomara que não seja Aquele flanvel Beleza Sabre Wayne É o segundo Não precisava de dois não Acho que um só está bom Sem caribos E veio a Aki Vem Vem Armadilha Ah A Luzena né Valeu Zé A Luzigenia Ok Só falta o R Que eu quero Agora eu vou de 1 em 1 Tá gente Haja paciência aí Tá Eu vou clicando em pular Quando o caribos Não vir nada Ajuda ae caribos Minhas gemas Nossa já foi quase 10 pacotes Nossa não vai vir nada em 10 pacotes Só porque eu estou comprando de 1 em 1 Que sacanagem 3 caribos 3 caribos Trilhos Trilhos Aqui Beleza Beleza Mostra Poelmo 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 Não vai vir nada, mano. Três Karibuls. Sem brilhos, sem Aki, nem nada. Ah, 66. É, às vezes, galera, não vale a pena você comprar a caixa até o fim. Você só se ferra nessa brincadeira. Três Karibuls, sem brilhos, sem nada. Três Karibuls. Muitos brilhos. Aki, 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 me ajuda aí, Aki. Monstro, monstro, monstro. Monstro comum. Genex, Bolotwi, Cavaleiro Bogar. Beleza. Não é o Fuelmo ainda, mas vamos que vamos. Agora vai vir o Fuelmo, hein. Só vem, só vem, só vem. Só vem, só vem. Fuelmo, Fuelmo. É, acho que não. Beleza, fábrica de criação de monstros normais. Ai, 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 ai. Ah, quer economizar gema? Vai economizando, então. Deveria ter resetado, faz tempo. Não peguei o Daís inesperado, talvez. Eu queria esse Fuelmo, e às vezes ele nem é tão útil assim. Agora, 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 agora. Tem Xoxo, mas pode ser. Ah, branca. Branca não, nenhuma delas aqui é interessante. Agora não. Nossa, que bosta. Brukizas, ok. Ele vai ficar pra última UR da caixa. Só porque a gente quer ele, ele vai ser a última. E tem também dois UGenex ainda, mano, que não veio, não veio esse cara. Oh, ele veio. Eu nem vi. Eu pulei, né? Aí veio um. Oh, o cara, vai embora. Aí veio um pelo menos, tá bom. Tá bom não, mas tá bom. Minhas gemas estão sangrando. Já cheguei a menos de mil. Tava com quatro mil. Por que que eu não aprendo, mano? Por que que eu não aprendo? Caixa grande, você tem que pegar a carta que você quer e resetar. Não ir até o fim, até pegar todas as cartas. O gasto é muito maior. Cancela, deixa eu colocar aqui, configuração. Quando eu comprar aquela UR, eu quero que resete. Devia ter feito isso desde o começo, né? Vamos lá. Dez pacotinhos. Calibinho. Nada. Só um calibinho. Um. Acho que não adiantou muito não, né? É. Oito. Ah, aqui não é uma boa personagem para abrir carta, não. Olha isso, mano. Dez pacotes. Não ganhou nenhum. Nem um. Deixa eu tirar aquele 1 dali que tá me incomodando. Opa. Ah, branca de novo. Vai ser o gêmeo do ar. É, dragão. Meu Deus. Por que que essa AK tá aqui? Deixa eu tirar ela daqui. Vamos voltar para o Yusei. Isso, acredito nas suas cartas. Deu uma sorte do caramba no começo. Vamos lá. Quatro cartas, né? Vamos ver se eu pego esse fuelmo. Um fuelmo. Eu já tiveram que pegar três. Como que eu não aprendo? Vamos lá, Yusei. Isso, Yusei. Isso, Yusei. É. Vamos ver uma. Ah, que eu quero, né? Tá bom. Fazer o quê? Não consegui. Vou ter que esperar pela promoção, porque aí com a promoção eu também compro um pouco de Selection Box. A promoção tá aqui, né? Precisa de dinheiro mesmo. Beleza? Bom, o que que eu peguei aqui no total? Uma de cada, das URs, né? Por mais que... Menos a que eu queria, né? Olha esse fumeto alquimiste aí. Beleza? O Ed não veio. Pegamos aqui um Neutron, uma Pedra das Lendas, né? Uma Pedra Branca e uma Barguinha Faustiana. Tem uma de cada dessas aqui ainda pra vir. Quatro cartas ainda pra vir em 26 pacotes. Então pelo menos já vai dar pra montar alguns decks mais free to play, né? Digamos assim. Beleza? Bom, mas então é isso aí. Desculpem aí a animação do vídeo. Tô cansado aqui de registrar vídeo e tudo mais. E também não dei muita sorte, então ficou meio pra baixo aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí de qualquer forma. Se gostou, já sabe, né? Deixa aquele like. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos. Comenta o que vocês acharam. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links estão aí abaixo na descrição, beleza? E ative o sininho também pra receber notificação dos novos vídeos. Então vejo vocês na próxima. Até mais e... Falou!